Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer então todos os capítulos, personagens, roupas e recompensas do Demon Slayer. Eu recebi esse game gratuitamente pela publisher e na descrição vou deixar mais informações aí do jogo pra vocês, beleza? Então bora lá dar uma olhada nos capítulos que tem algumas coisas que eu quero falar pra vocês. Vamos entrar aqui. Nos capítulos a gente vai começar pelo prólogo e todos os lugares onde tiver esses triângulos em azul com esse símbolo de play são então missões onde a gente fez fragmentos, onde a gente recolheu as memórias de fragmentos que a gente encontra durante o gameplay, beleza? Então vocês vão encontrar umas pedrinhas na cor azul durante o mapa, se vocês então pegarem ela vai habilitar então essas memórias de fragmentos. Chegamos ao capítulo 1. Todo símbolo vermelho que tiver a claquete quer dizer que é uma cinemática. E todo lugar onde tiver uma máscara são os inimigos que a gente enfrentou. Então aqui no Quasus a gente enfrentou 4 inimigos. Tirei um B, dois A e um S. E todos os lugares que estão com esses símbolos em azul são então os fragmentos que eu encontrei, beleza? Isso é importante pra você liberar os personagens, tá? Então pegar todos os fragmentos e essas máscaras em dourado, você passar por ela no normal e no hard vai habilitar também um personagem novo pra você pra jogar de 2, tá? Então começa no capítulo 2 os desafios especiais, que são essas máscaras douradas. No capítulo 3 também tem. No capítulo 4 também tem. No capítulo 5 mais uma. A gente vai ter também no capítulo 6. Olha que legal a foto de fundo. No capítulo 7 mais uma máscara dourada. Observe que eu peguei praticamente todos os fragmentos. E no capítulo 8 então a última máscara, totalizando então 7 missões especiais, beleza? No modo versus a gente vai ter então 18 personagens, sendo que 11 deles são personagens diferentes e 7 deles são personagens repetidos. O que eu achei uma falha no jogo, tá? Então a gente vai ter então os 5 primeiros, depois a segunda fileira mais 5 e depois a fileira de baixo só mais um inédito. Aí volta o Tângero de novo, mais duas formas dele com roupas diferentes e depois começam as roupas de colégio. O que eu achei um erro, porque lá em cima já tem os personagens e a gente já pode fazer então a seleção dos trajes, apertando L1 e R1. Porém, pra dar uma falsa ilusão que tem bastante personagens, acabaram repetindo eles novamente aqui embaixo com trajes novos. O que eu realmente achei uma falha. O jogo poderia ter muito mais personagens, porque no modo história já tem esses personagens prontos. As recompensas. Eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que eu consegui no jogo sem comprar. Eu comprei, pra não falar que eu não comprei nada, eu comprei uns 2 ou 3 itens apenas, tá? Então o restante foi tudo liberado apenas com o gameplay, zerando o jogo uma vez, procurando o mapa e fazendo as missões especiais e pegando os fragmentos, beleza? Quando você terminar o jogo uma vez, você vai ter liberado praticamente 4 fases pra jogar de 2 e todos os personagens. Se você fizer tudo que eu passei anteriormente. Ele não é tão difícil, dá a sensação que é difícil de liberar tudo, mas não é. É bem tranquilo, tá? É bem sossegado. O jogo tem uma média de 10 horas de gameplay, então é um jogo que, no meu ponto de vista, ele não vale 350, mas ele vale uma média de 180, 150 reais. Porque ele vai te mostrar a primeira temporada inteira do anime, pra quem não conhece. Essa tela em si que eu tô mostrando é uma fase. Ela custa 4 mil pontos do Kimetsu Points, como se fosse os Ryo do Naruto. Então, pra conseguir esses pontos mais fácil, você precisa entrar no modo online e jogar a partida ranqueada. Nas partidas ranqueadas, você então vai conseguir rapidamente mais pontos, o Kimetsu Points, pra vocês então liberarem essas fases. Vamos entrar aqui, então, agora nos arquivos e aqui dar uma olhada, então, no que a gente vai ter. São os trajes pra gente olhar, as roupas, as vozes e... Vamos dar uma olhadinha nas roupas, né? Vamos começar aqui, então, pelo Tanjiro Kamado. As roupas que a gente vai ter pra ele. Vamos dar uma olhada aqui agora na Nezuko Kamado, a irmã dele. Vamos dar uma olhada aqui no... Mas eu vou dar uma olhada aqui no... Koshu... Kyojuru Hengoku... Akademi Tanjiro... Nezuko... Roupa de academia... Zenitsu, também, de colégio... Inosuke, roupa de colégio... Giyu... Também, professor... Shinobu, também, de professora. Então, a gente vai ter, como eu falei, fotos. Um ponto legal do jogo é que ele tem bastante foto, bastante vozes. E as animações são bem legais, tá? O gameplay dele lembra muito o Naruto Shippuden. Tanto que a CyberConnect que fez o game também. Então, pode ver aí pelas semelhanças. Você já é acostumado a jogar Naruto, você vai se dar bem nesse jogo. Ele só não tem aquele esmoji de pirueta que no Naruto tem e nem os Kagenbushin. Mas o restante do gameplay é bem parecido. Então, o jogo tá bem divertido e ele é bem bonito. Beleza? Esse foi, então, todos os personagens, telas, rewards e arquivos do Demon Slayer. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra ajudar no crescimento e na divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu, falou e até mais. Tchau, 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 tchau.